Eu pensei, repensei, pensei muito antes de postar isso aqui Muito chateado com muita coisa, muita dor principalmente pela perca que nós tivemos Só que sabe cara, o que mais magoa é a sujeira que a gente tá vivendo na internet E talvez o que eu diga aqui ofenda algumas pessoas, mas eu não me importo Porque vocês também não pensaram em me ofender, ofender muitas pessoas, ofender o Zé Enfim, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui Pra vocês, se a gente não aparece na mídia, que tava no velório, a gente não tem sentimento Se o nosso ônibus Zé Neto Cristiano não estava no velório, a gente não tem união, a gente não tem sentimento Primeiramente, eu queria agradecer muito as pessoas que tiveram solidariedade com a família da Marília Com os colegas de profissão, com a equipe Vocês são muito importantes, vocês são muito importantes Mas eu acho que tem algumas coisas que estão entaladas na garganta Eu podia estar postando no meu Instagram, mas eu resolvi vir postando no Instagram da minha empresa Pra explicar algumas coisas Desculpa Se alguém achar isso aqui desnecessário, mas é Tá entalado, sabe? Há muito tempo Vamos lá Eu estava no velório, mas eu fui de boné, máscara e óculos O Zé não foi Não, não foi Quando a minha mãe faleceu O Zé tinha minha mãe como uma mãe E o Zé não foi no velório da minha mãe E eu respeitei Porque cada um tem sua forma de sentir dor Cada um tem seus traumas, as suas angústias E vocês têm que aprender a respeitar isso Então para de achar que o mundo gira em torno dessa merda de rede social De que só o que vocês veem na rede social, o que a TV mostra é a verdade Não é assim O nosso ônibus não foi Pelo simples fato de Pelo simples fato de Nós tínhamos um show no Rio de Janeiro Os nossos motoristas A gente tem dois motoristas Saíram de Goiânia Passaram para o Rio Preto Foram para o Rio de Janeiro Deixaram a nossa equipe para o show do Rio Foram para Valparaíso Quando eles estavam chegando em Valparaíso Eles receberam a notícia do falecimento da Marília Voltaram para o Rio de Janeiro Para buscar a nossa equipe E levar todo mundo em segurança para casa Os nossos motoristas estavam cansados Saturados E emocionalmente abalados Como é que você quer que eu exija um profissional Que vai em um cortejo mostrar o ônibus para fazer bonito Para quem quer mostrar mídia Para que essas coisas gente Para de julgar Vocês não sabem o que está acontecendo Eu achei linda a atitude Eu senti Muito triste do nosso ônibus não estar lá Mas ao mesmo tempo Meu coração quente e tranquilo Que estava todo mundo em casa com a família Vocês vão chegar Soltando palavras sem discernimento Sem educação Sem saber do que acontece É o achismo É o que eu acho É o que eu penso E acabou A vida não é assim A vida não é assim A perca que a gente teve Olha o trauma É um colega de trabalho É uma amiga E vocês não respeitam Vocês foram falar Que a Mayara estava Não sei o que lá Gente Cara, isso magoa as pessoas Isso Isso ofende A pessoa Às vezes ela está ali Tão triste Tão chateada E ela lê essas mensagens Ela se cobra Ela vai falar Nossa Eu sou uma péssima pessoa Porque vocês fazem isso Cara O mundo está doente Eu não sou melhor Do que ninguém Eu tenho erro pra caralho Eu sei que vai vir Um monte de gente Aqui me mandar direto Falar que eu estou errado Me xingar Mas eu cansei De ficar calado Diante dessa Desculpa o desabafo Eu queria estar aqui Falando tantas coisas bonitas Mas Sabe Com a dor da perca Ainda Até que ficar se magoando Com essas coisas Cara Para Vocês estão ficando loucos Gente Onde a gente vai parar Cadê a compaixão Vocês cobram tanto Tanta coisa Mas a gente é um povo Tão desunido Um povo que parece Que quer ver a ruína Dos outros Cara Nós temos que ser melhor Nós temos que ser melhor Nós temos que pegar em Deus A gente tem que ser melhor Um pro outro A gente tem que ter compaixão E graças a Deus Graças a Deus A maioria Das pessoas tiveram compaixão Mas essa minoria É barulhenta E machuca Tá bom? Desculpa Mais uma vez O meu desabafo Que eu estou fazendo aqui Tá? Paz e amor Para todo mundo Que Deus abençoe Mais uma vez Conforte a família Da Marília O Murilo Que é Enfim É isso Tá feito Eu desabafei Eu postei Não tem como voltar atrás Mas talvez eu Precisava soltar isso